Bom dia, estamos aqui na iniciativa Vem para o Meio, uma iniciativa do Santuário de Fátima de Férias para Pais de Pessoas com Deficiência, na qual acolhemos, nesta semana em particular, 22 jovens, 22 crianças portadoras de deficiência, que algumas vêm acompanhadas com os pais, outras são confiadas a uma equipa, que esta semana é uma equipa de 15 voluntários, que os estão a acompanhar, estão a viver uma semana diferente com estes jovens. Hoje viemos conhecer o espaço, o lugar onde os pastorinhos cresceram, viveram. Começámos por ir ao Justrelo, por visitar a casa do Francisco e da Jacinta, e agora estamos aqui nos Valinhos, passámos pela aparição do Anjo, onde o Anjo apareceu a primeira e a terceira vez, viver com eles e poder rezar com eles estas orações que o Anjo ensinou. E em seguida iremos até à casa da Lúcia, onde a Lúcia cresceu, onde a Lúcia viveu a sua família, e iremos também ao Poço do Arneiro, onde hoje apareceu pela segunda vez, e também podermos viver ali, experienciar ali um pouco daquilo que é o ambiente de estar com Deus, de estar próximo de Deus, com estes jovens tão especiais. Esta iniciativa do Vem para o Meio ajuda ao longo das três semanas cerca de 75 famílias com filhos portadores de deficiência. Muitas das vezes é a única semana, o único tempo que estes pais têm para descansar um pouco, para respirar um pouco, depois de, no meio da intensidade que é cuidar 24 sobre 24 horas, destes filhos especiais, mas com tantas necessidades, e por isso é para eles uma oportunidade de descanso, e é para nós uma oportunidade de recebermos, de vivermos e de conhecermos os dons que são estes jovens, que são estas pessoas portadoras de deficiência, para nós, para o mundo, para cada uma das pessoas que se encontra com eles. Legenda Adriana Zanotto